José Melquides com Milton Ferreira, tudo contra o nosso amor Meu grande amor, não posso mais ficar aqui Sou proibido de te amar, estou sabendo Vou fazer tudo para nunca mais te olhar E assassinar o novo amor que está nascendo Seu pai é contra, o meu é contra, tudo é contra Ao nosso amor, nossa amizade, a nossa paz Vamos partir pra nós dois esse desgosto Que o nosso gosto dá desgosto aos nossos pais Se outro alguém toma conta de você Tenha conforto, tenha lá, tenha guarida Esqueça tudo o que passou entre nós dois Para depois não dar problema em sua vida Do nosso adeus está na hora, vou partir Não fique triste, meu amor, não vá chorar Não vou sozinho na solidão viajar ao lado Desse coitado sem direito de amar Não vou sozinho na solidão viajar ao lado Desse coitado sem direito de amar Os amigos curtam, comentem e compartilhem, por favor Desse coitado sem direito de amar Desse coitado sem direito de amar